Gasson Olá, agora o banheiro, você? Tá certo Bom dia Eu vou querer isso aqui, tá bom? Não moço, não moço, não tome isso, não moço Não tome isso, não tome isso, não tome Não tome isso, não tome Demorei? Não, só um homem que esteve aqui muito assustado Eu pensei que era um assalto Puxa, que homem? Não sei, ele saiu correndo Não sei pra onde ele foi Mas não, só um homem que esteve aqui Não, só um homem que esteve aqui Ele, ela e ele não tem Ele foi um homem que esteve aqui Não, só um homem que esteve aqui E aí, meu irmão? Olha, eu preciso que tu venha pra cá o mais rápido possível, pô. Eu acho que tem alguém ligado no esquema da gente, velho. É, naquela mesma rua de sempre, pô. É, o mais rápido possível. Corre. Ok, vê só. E aí, meu irmão? Bom dia, que foi que eu quebrou o carro, pô. Esqueci a chave dentro do carro, pô. Tenta a ver, né, pô? Não, mas eu conheço o meu tipo pertinho, parece que eu vim aí pra te ajudar. Vai lá, pô. Bora, bora. Tenta a ver. Meio, meu irmão, não faz isso, velho. Eu acordei, eu vou falar pra ele, velho. Meu Deus, velho. Mossa, acorda, mossa. Acorda, mossa. Acorda, mossa. Acorda, mossa. Acorda, mossa. Acorda, mossa. Acorda, acorda. Onde é que eu tô? Você quer me roubar? Não, 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 moça. Aquele cara no bar, ele... Ao tiver você no carro e tudo você tá cá. Meu Deus, eu nem imaginava que eu ia fazer um negócio desse. Conheci ele hoje. Tenha mais cuidado, viu? Tá certo. Muito obrigada por ter salvado a minha vida. De nada. É... O que é isso? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Legenda Adriana Zanotto